Música Na verdade o Pipoca, ele teve o contato conosco, né? Uns dois anos atrás, porque já tinha um projeto anterior aqui. Depois disso implantou, apresentou o Tintin, já com o projeto, e veio já fazendo uma expansão maior, porque até no passado era só na pediatria. E veio para fazer, na verdade, o acolhimento de todo o hospital. Então assim, foi muito bem recebido isso e o sucesso que vem tendo nesses dois anos que estão com a gente aqui. Eu acho que eles ajudam bastante porque distraem um pouco as crianças. Eu falo até que quando eles chegam na enfermaria, criança sai, criança adora a alegria, mas eu falo nos adultos, quando eles chegam mesmo, quando vem o doutor violino, a sanfona, é uma alegria total. Os homens, as pacientes dançam, cantam, pedem música. E a alegria realmente é contagiante, né? Da vinda deles para cá, e já sabe que toda terça e quinta eles estão aqui. Então assim, a importância disso realmente ajuda muito no tratamento. Porque distrai-os um pouco daquele momento, daquele momento difícil que eles estão passando. Então é uma coisa que eu acho que deve continuar, vale a pena e deve se espalhar por todos os locais. Eu falo na questão mesmo de humanização. A alegria é um dos principais tratamentos para um paciente. E isso a gente vê o resultado nisso. Hoje eles já são colocados na gente como uma terapia realmente da maioria dos nossos pacientes. Antigamente era melhoria para as crianças, hoje é melhoria do hospital. Não só dos pacientes, mas dos funcionários mesmo. Olhar eles hoje, eu falo que os funcionários, ah, eles vão cair. Eles são chamados até nas nossas palestras, para dar uma motivada no início da palestra. Então o resultado é importante. O que foi desses dois anos para cá, cada vez mais vem crescendo. E cada vez mais eles são solicitados. Para ter eventos mesmo internos do hospital. Então é muito importante. Eu acho um trabalho excelente. Tem que ser incentivado. Ela deu algumas gargalhadas. Ela ficou muito feliz. E por ser esse local, ela já está há vários dias. Então a gente precisa incentivar de alguma forma a ter esse trabalho. Porque ela ficou muito feliz. Ela cantou junto, as músicas. Ela se divertiu mesmo. A gente está aqui, no parque de diversões. Não, não é hospital, é Santa Casa. É, a gente está aqui na Santa Casa. Tem dois homens que estão parados olhando nós com o negócio preto no braço. Eu não sei o que é. Um momento muito legal que nos marcou bastante. Foi uma ocasião que nós entramos na UTI infantil do Hospital São Francisco. E logo que nós entramos, para mim, eu estava no começo do trabalho, do projeto. O João já tinha uma experiência, né? Porque ele era como farmacêutico e tinha uma experiência nessa área de saúde. Então nós entramos na UTI. E no começo eu tive uma certa dificuldade. Porque logo que eu entrei, eu nunca defrontei com uma situação de uma criança. Assim, uma situação como se estivesse entrando no óbito, né? E nós entramos, e para mim a primeira experiência, a hora que nós passamos assim, tinha um biombo isolado na UTI. E uma criança, que ela estava com problema respiratório da cidade de Ilhabela. E ela estava num quadro que, entrando em óbito, né? Uma experiência muito difícil para mim. Aí eu passei, graças a Deus não nos chamaram, né? Mas, depois, diante das dificuldades, o médico sentindo a nossa cidade nossa, assim, da presença do palhaço, para dar uma quebra no momento de muita apreensão para eles ali, nós fomos chamados. E foi um desafio muito grande. E nós ficamos na cabeceira da cama dessa criança. E os médicos fazendo a massagem, tentando recuperar aquela criança, né? Trazer, ressuscitar aquela criança. E nós cantamos uma música. Que é uma música que a gente canta muito, que todo mundo já ouviu, que é... E cantamos. E essa criança, nós interagindo, ele só num som, com a boca e eu no violão ali. E cantando, essa criança desceu uma lágrima. Ela devia ter uns 10 aninhos. E aí desceu uma lágrima e nós nos sensibilizamos muito, mas conseguimos segurar a emoção, porque a proposta era outra, né? E saímos do quarto. E passou 15 dias, nós voltamos. E quando nós entramos no leito, no quarto, essa criança não estava mais no leito daquela UTI, né? Pra mim, foi um momento de muita emoção, porque a gente, assim, se apegou muito. Foi pouco tempo com ela na UTI, mas a gente se apegou muito, né? E aí, logo que eu falei, doutor, né? Pro o doutor que estava, o médico que estava de plantão, eu falei, doutor, doutor, eu quero saber da criança. Ele falou assim, você quer saber da criança? Eu falei, eu quero saber. Você tem certeza? Eu falei, eu quero. Mas eu acreditei tanto que ele estava falando que realmente alguma coisa aconteceu grave com aquela criança. Ele falou, então olha pra trás. E essa criança, momentos antes de a gente entrar na UTI, no segundo hospital São Francisco, que tinha várias crianças, que nós paramos, cantamos, dançamos, e essa veio e dançou comigo, com o doutor Tintin. E logo que eu entrei, essa criança veio atrás e correu nos meus braços, pulou, me deu um abraço e um beijo muito forte. E falou, ó, eu era a criança que estava no UTI, eu quero que você cante a música Esquindolele. Então, foi um momento, uma emoção muito forte, que ela me abraçou, eu tentei segurar a emoção da lágrima naquele momento, e foi difícil. O doutor Tintin também se emocionou muito nesse momento, mas pra gente foi uma emoção muito grande, e uma experiência maravilhosa pra gente. E nós, e logo disso, nós cantamos essa música pra ela, ela também se emocionou muito. E passado isso daí, já se fazem acho que uns dois anos, a gente mantém contato. Ela, há pouco tempo, ela mandou carta, ela manda carta pra gente, que ela não tinha telefone, recurso de internet, mas vão dar uma cartinha pra gente, falando que, olha, eu vi vocês na TV e tal, tal. Então, isso foi um momento muito gratificante, né? Acho que é uma vontade de servir, né? De servir e usar você como canal, né? Como canal de bênção na vida das pessoas, de coisas boas. Então, é uma coisa que eu não quero parar de fazer. Então, dentro dos meus limites, né? Minha saúde, que a gente não sabe, mas enquanto eu puder fazer, e eu tiver saúde, Deus me abençoar, eu vou estar fazendo. Em todos os hospitais, e se eu puder fazer com que outras pessoas, que a gente possa ajudar outras pessoas a fazer o que nós fazemos, vai ser um prazer muito grande, tá sendo um prazer de treinar pessoas, né? Pra que a gente possa dar continuidade no sonho. Porque o sonho não acabou, né? O sonho, pra mim, é eterno. Então, eu estar trazendo pessoas pro sonho é muito importante. Eu quero até lançar a mensagem, acho que é importante te lembrar, da importância de quando o paciente vai visitar, alguém vai visitar um familiar, o pai, a mãe, tio, avó, um amigo, o esposo, o filho, numa UTI, a importância de você falar palavras assim, que vá trazer momentos de estímulos ao paciente, né? Falar, conversar, como se estivesse conversando com o paciente. Que você vai, ele está ouvindo, ele está inconsciente, mas ele está ouvindo. Porque muita gente vai, às vezes, começa, às vezes, a discutir perto do paciente, né? Então, eu acho que é legal isso, levar isso daí, porque isso pode estar ajudando e muito na recuperação do paciente. Eu sou doutor palhaço. Porque, eu sempre falo, né? Nós somos doutores da alegria, né? Doutores do riso. A nossa especialidade é ver o além, né? O além. Então, é doutor palhaço. Eu me rejo assim. Para mim, é assim, é uma experiência maravilhosa na minha vida, como eu comentei com você. Como eu te falei, que há 14 anos eu fui um paciente. Eu fico muito feliz. Pelo pouquinho que eu posso fazer, que eu sei que é muito, muito pouco. Além de estar levando alegria, assim, amenizando um pouquinho, tentando amenizar a dor do meu próximo, que está no leito, poder usar também a minha história, porque quando eu tiro, quando nós estamos no leito, e sentindo necessidade, principalmente na oncologia, eu volto até o quarto, a porta, viro, retiro o nariz e volto, comunio, e conto um pouquinho essa experiência, o testemunho da cura, né? E eu fico feliz de poder, assim, para mim é uma alegria muito grande, de poder estar sendo um instrumento, de poder tentar, assim, dar esperança da cura para as pessoas, né? Assim, não eu, mas saber que existe um Deus, independente de religião, que Ele pode fazer milagre na vida da gente, né? Transformar a nossa vida, né? Legenda Adriana Zanotto